A vegetação dos cerca de 54 hectares da Quinta dos Ingleses, junto à Praia de Carcavelos, oculta um amontoado de tendas e de autocaravanas, que são o lar de mais de 50 pessoas de várias nacionalidades. A crise na habitação levou a que estas pessoas ali criassem um parque de campismo improvisado. Mas este parque está a ser ameaçado pelo plano de pormenor do Espaço de Reestruturação Urbanística de Carcavelos Sul, que prevê a requalificação paisagística da Quinta dos Ingleses, com a criação de um parque urbano e a construção de um empreendimento habitacional com comércio, serviços e hotelaria. Eu vim parar aqui há seis meses. Vim parar aqui no dia 9 de outubro, porque a minha família faleceu. Eu sempre vivi aqui no concelho, moro aqui há 58 anos. A minha família faleceu, infelizmente, a minha mãe primeiro, em 2022, a minha tia o ano passado, em 2023, que era a arrendatária da casa, e eu fui despejada. Não estou a trabalhar, já não consigo trabalhar há muito tempo. Não sei se é por causa da idade, se é porque não tenho carta, é muito difícil encontrar trabalho. Já há muito tempo não consigo trabalho. E estou com o rendimento mínimo, que é a minha miséria, não é? Não é eu que tenho. No meu caso, eu dependo um bocado deles todos. Para algum lado que vão, se eu for com eles, depende deles. Portanto, eu vou quando eles forem, se eu arranjarem o sítio, eu vou com eles. Portanto, eles que tendem levar-me com eles, porque sabem a minha situação, porque não tenho mesmo para onde ir. Assim, não é fácil para ninguém, todo mundo está trabalhando, fazendo por si, e agora, com estas obras, muito mais difícil eu tenho sido para todo mundo. Nós fazemos um dia a dia normal, claro, sempre tentando lutar pelo certo. É muito difícil hoje em dia você conseguir encontrar uma coisa que seja mediamente barata, ou que encaixe dentro das possibilidades das pessoas de hoje em dia, para se poder manter. E sim, fui uma das primeiras pessoas aqui a chegar, sempre recebi o povo com coração, sempre fiz com que se sentisse em casa. E é isso, para mim, isso é uma comunidade, é a minha comunidade, e infelizmente isso está doendo demais para mim. Há cerca de 15 dias, parte do terreno que integra a Quinta dos Ingleses começou a ser vedado, situação que tem causado bastante ansiedade junto dos moradores. Sem notificação oficial para abandonar o local, mas com o coração nas mãos, desde que o terreno começou a ser vedado, os moradores da Quinta dos Ingleses têm sido apoiados por algumas associações cívicas, que contestam o plano de urbanização e acusam os promotores e a Câmara de Cascais de insensibilidade social. Acho que isso é um absurdo, porque para já nem avisaram ninguém até agora, e estão a morar tudo aqui. Portanto, acho que isso é um absurdo, deviam avisar as pessoas com alguma antecedência. E para mim, na minha opinião, isto na minha opinião, eu acho que eles nem vão fazer nada aqui tão depressa, isto é só para correrem com o pessoal daqui e fecharem isto para que não veem ninguém. E espero que não consigam. Espero mesmo que não consigam, porque vão destruir a mata e vão dar cabalho da praia, portanto, espero que não consigam. E, porém, a gente não esteja aqui, que a gente tenha que ir embora, mas que não consigam nem com isso para a frente. Pedimos mesmo uma consideração por parte da San Julienes, da Câmara de Cascais e de Alves Ribeiro, que nunca falaram com as pessoas e que venham aqui fazê-lo para arranjar soluções para estas pessoas, para saírem com a dignidade que merecem sair. Temos de tentar contactar coletivos em Lisboa anti-despejos e habitacionais para poderem apoiar estas pessoas, já que a Câmara Municipal de Cascais e a de San Julienes e Alves Ribeiro nunca lhes dirigiram palavra, nunca fizeram nada para elas. Achamos que elas não podem ficar aqui. É indigno, é verdadeiramente indigno, que quase passado um quarto do século XXI haja gente a morar naquele que se vende como o melhor local do Conselho de Cascais, como o melhor local para viver, que haja gente nestas circunstâncias sem água, luz, gotos, canalizados. É, do ponto de vista moral e ético, absolutamente lamentável que isto aconteça. O plano que está previsto é de construção intensiva. São prédios que terão oito andares acima do sol, aqui na zona frente ao mar, mais até na parte de trás, e cinco pisos abaixo do sol. Portanto, isso vai ter um enorme impacto em termos de impermeabilização, vai ter um impacto também em termos de ventos, em termos de aquecimento do interior da freguesia, e em termos de poluição, tráfego automóvel, etc., congestionando ainda mais toda esta zona, e sendo que é uma habitação, evidentemente, dirigida às classes mais altas. não vai resolver de forma nenhuma o problema da habitação no Conselho de Cascais, vai, pelo contrário, gravá-lo. Contactado pela Luz, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, assegurou que os moradores da Quinta dos Ingleses têm tido apoio através da segurança social, mas ressalvou que a autarquia não tem condições, nem responsabilidade, para lhes assegurar uma alternativa habitacional. Relativamente ao projeto urbanístico, o autarca insistiu que qualquer alteração teria de ser feita a nível governamental e não municipal, negando responsabilidade por parte do atual executivo.